A partida que inaugurou o Grupo C, que nessa segunda-feira vai ter também o duelo entre Chile e Japão, se tornou uma avalanche ofensiva uruguaia contra a seleção do Equador. A partida terminou em 4 a 0 para os uruguaios e selou a primeira grande goleada da Copa América até o momento. O Uruguai tem pela frente o desafio de observar a atuação dos japoneses depois de serem considerados dificílimos pelos equatorianos. Um pressentimento que se concretizou em derrota para a seleção tricolor nos gramados do Mineirão, em Belo Horizonte. Primeira vez na história que ganha de 4 a 0 na primeira partida, ou seja, estamos em um bom caminho. Para o Uruguai começar assim é impecável, o melhor. Sempre é melhor começar ganhando e ainda com quatro gols de diferença. Deveria haver diferença de pontos no futuro, mas acho que vamos fazer uma boa Copa. Luiz Soares e Edinson Cavani continuaram neste domingo engordando suas marcas com a seleção celeste. O desafio contra os nipônicos vai ser na próxima quinta-feira em Porto Alegre, às 8 horas da noite.